Música Muito bem, voltamos no nosso intervalo comercial agora com os destaques do nosso jornal Bom Dia Impresso e Digital. Vamos passar para cá, Marcão, porque olha, tem muito destaque. Hoje uma edição histórica, olha, domingo histórico para o esporte elixinense, o Atlântico campeão da Taça Brasil de Futsal e o Ipiranga conquistando uma inédita vaga aí na próxima fase da Série C. Olha, tem os destaques na coluna Pentefino e na página 3 de hoje você vê que a UAMI diz assim, ó, trabalho voluntário, quem quer vai e faz. É o que afirma o presidente da entidade, o José da Cruz. Tem mais destaques para você que está nos acompanhando, em geral viadutos aí, projeto de educação incentiva a formação consciente, enche a rua símbolo dos festejos Farroupilhas, chama Crioula, chega ao município. E hoje também é o dia do psicólogo, parabéns a todos os psicólogos aí que fazem um trabalho sensacional. E o destaque da reportagem é relações entre pessoas, desafios e reflexões em uma era digital. Tem mais destaques, olha, hoje aí tem o Tempos de Erechim, e no geral estudantes visitam o arquivo histórico e prefeito em exercício, recebe o superintendente artístico. Tem mais destaques a opinião dos nossos colunistas e na educação, o professor afirma que proposta desenvolve a autonomia dos estudantes. Você vai ver agora na fala desse professor, que é da Amanda Mendes, que conversou com ele. Te liga. O ensino AD, ele muda um pouquinho o ensino tradicional que nós temos, né? No EAD, o foco da aprendizagem, ele está muito voltado para o aluno. Ou seja, o aluno, ele tem, vamos dizer assim, o dever de buscar, estudar e vir para trocar os conhecimentos e os estudos com o professor. Então, quer dizer, nós temos uma sala de aula invertida, ou seja, o aluno tem que ter a disciplina de estudar antes para fazer o debate. Então, inverte totalmente do ensino tradicional que nós tínhamos no passado, onde ele era um mero receptor das informações do professor. Agora, ele é um cara responsável pelo seu conhecimento e pelos seus estudos. Claro, tudo acompanhado pelos professores, porque os professores terão que auxiliar eles nesta aprendizagem. Muito bem, seguimos o nosso Bom Dia Digital, trazendo informação para você na página 10. Olha, cultura, museu, um local de interação com a comunidade. Olha, o nosso arquivo histórico aqui de Erechim tem muitas histórias. Até Erechim a gente sempre fala que precisa de um museu, né? Precisa de um local especial para guardar grandes raridades como essas que estão sendo mostradas para a gente. Olha, hoje é o dia do pôster do nosso querido Atlântico, ficou bonito, hein, Marcão? Foto do Edson Castro, essa vai para a parede lá do ginásio do Caldeirão do Galo também, hein? Muito legal, parabéns aí ao pessoal do Atlântico, campeão da Taça Brasil de Futsal. E está aí o pôster do Galo para você que é assinante, você que quer acompanhar hoje na edição do Bom Dia. Tem mais destaques, tem os classificados do Bom Dia, as variedades, a coluna social e na segurança pública, o Alan Dias destaca aí essa ação da Brigada Militar que apreendeu drogas, munições, armas e prendeu oito pessoas e dois menores aqui em Erechim. Oito maiores e dois menores, porque o menor não é preso, ele é apreendido. Então foram oito pessoas presas e duas apreendidas. Olha, tem esse destaque da Hiluk Cobad em Passo Fundo que foi recuperado aqui em Erechim, a gente mostrou ontem. Olha, tem destaques do esporte, mas isso eu falo daqui a pouquinho para você.